Legal pessoal do canal, esse vídeo aqui parece que é muito simples, mas você não tem ideia da importância dele. O pessoal está me pedindo coisas para ajudar no seu jardim e essa é mais uma, um regador. Aí você fala, bom, um regadorzinho, fazer um vídeo de um regador. Mas o que acontece? Normalmente quem tem orquídea, quem tem flores, para ter plantas e não tem muita experiência, ele sempre vai usar a mangueira. Só que a mangueira, essa água que vem da rua, ela tem muito cloro. O cloro evapora, se você deixar ele, por exemplo, em uma caixa d'água e usar, evapora. Se você deixar ele, por exemplo, em um regadorzinho com adubo, evapora. Normalmente o pessoal vai chegar com uma mangueira e vai mandar um jato d'água. Vai mandar um jato d'água, você imagina, eu mandar um jato d'água na flor, na orquídea, por exemplo. Pode fechar, Vanessa. Você vai acabar com ela, se eu mandar um jato d'água aqui, primeiro, que vai muito cloro. E segundo, que você vai destruir sua planta. Então o regador, ele é uma coisa mais sensível e mais útil. Vamos lá, vamos mostrar. A pessoa, às vezes você pede ou para empregado, ou para um amigo, ou para alguém que não tem experiência. Ele vem com uma mangueira que um jato d'água. É essa pancada d'água, olha, eu vou colocar no vaso, olha. Olha o vaso. Olha o vaso. Essa água é o que o pessoal joga na sua planta muitas vezes. E sem contar que está cheia de cloro. Mas é isso, normalmente, que a sua planta vai ter. Se você gosta disso, continua com a mangueira. Se você gosta da sua planta, usa o regador, beleza? Você imagina eu tacar uma mangueirada nessa flor aqui que está se abrindo. Eu vim com uma mangueirada aqui. O que vai sobrar da minha orquídea? Então, brincadeira, né? Então, arrebenta. Uma dica muito grande, olha. Você vem aqui, rega a raiz, que é o principal. O principal é a raiz. A folha, você vai usar a parte de cima para adubação. Olha. Vai colocar alguma proteína, algum produto aqui. E aí sim, você aplica na folha. A folha é mais adubação. A água, quem se alimenta é a raiz. Aí você vem aqui, olha. E aí tem muita gente que tem a dica que põe o dedinho. Afunda o dedo para poder ver se está úmido ou não. Você só vai regar quando você perceber que está seco. Não precisa encher de água todo dia, porque a planta tem a demanda dela. Dia de calor você vai regar mais, dia de frio você vai regar menos. Sempre olhando a questão da umidade. Muito importante. Senão você vai matar a planta afogada, não é por falta d'água. Mas a dica é essa. Então você tem ele tanto para estar regando, regando a raiz. Olha. Você vem com calma, olha. Regando tranquilamente. Como você pode usar para adubação, olha. Bem tranquilamente. Isso aqui eu procurei em alguns mercados e não encontrei. Então eu vou deixar na descrição o local que eu encontrei. Também dei uma chorada no desconto para eles. Coisa simples, barata, mas muito útil mesmo para você estar regando as suas plantas no quintal. Principalmente as flores aqui do seu equidário. E é uma coisa que você vai com paciência. Tranquilo, olha. Tranquilamente. Vai regando também tranquilamente. Legal? E é só uma dica mesmo para vocês aí que tem suas plantas aí. Não esquece de curtir o vídeo. E deixe seu comentário para a gente estar fazendo novos vídeos aí com mais ideias para vocês. Tá bom? E olha que a orquídea fascina, hein? Ó, já comecei, já estou aumentando aqui. Beleza? Curte aí. Vou pegar o capô. Pegando? Pegando? Pessoal? Pegando? Você tá brincando? Porque você tá brincando?